Um homem de 29 anos foi morto hoje de manhã em Poços de Caldas, em um terreno entre o bairro Vila Matilde e o conjunto habitacional Pedro Afonso Junqueira. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é Renato Margarida Bezerra. Testemunhas disseram aos policiais que ouviram disparos de arma de fogo por volta das 7 horas da manhã. Ainda de acordo com a Polícia, Renato teria sido atingido nas costas e também na cabeça. Peritos da Polícia Civil estão no local. Até o momento, ninguém foi preso.